Piscarinho de bodó de tarrafa aí, só Olha, mano Vamos deixar arremesso aí, ô meu chapa É ninja, é? Arremesso ninja Olha os helicópteros aí Olha o churitinho ninja aí, ô Churitinho ninja Só um bodó Olha aí, top Boa Vai Vai, tá lá os cansaço Olha, olha aí Pé diferenciado mesmo